Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni, sejam bem-vindos ao nosso canal de Fundos Imobiliários e hoje retomando aqui o quadro Comentando Comentários. A gente fez um vídeo aí na semana passada, o pessoal gostou bastante e a gente está aqui retomando para vocês. Então continue participando, deixe o seu comentário aqui, que é a sua dúvida, a sua pergunta, mas o mais importante é que você faça algum comentário aí para que a gente possa trazer para vocês. Às vezes esse comentário vem em formato de pergunta, mas o mais importante é que você ali coloque a sua opinião sobre algum tema e a gente vai falando com vocês aqui. Quero lembrar também, curso Fundos Imobiliários FIS56OFF, o cupom aí de desconto para vocês acessarem, além de outras informações disponíveis aqui na descrição do vídeo. Vamos lá ao nosso Comentando Comentários. Berson Senna comenta, para mim, a grande dúvida que surge com a alta dos fundos imobiliários para quem não quer um número exagerado de ativos na carteira é comprar cotas acima do seu preço médio dos ativos que possuem carteira ou buscar novos ativos na baixa, aumentando assim o seu número de ativos, de fundos. Entendi bem a questão aí, realmente é um ponto que você deve ter sempre em dúvida. Eu tenho uma carteira de fundos imobiliários, será que eu compro mais mesmo estando acima do meu preço médio ou eu busco uma outra oportunidade? Tudo vai depender de realmente qual é a quantidade alvo que você deseja para a sua carteira de fundos imobiliários. Porque se você sempre quiser buscar algum outro fundo que... Se você coloca como uma diretriz que você não compra acima do seu preço médio, vai chegar uma hora que a sua carteira vai ter dezenas, centenas de fundos imobiliários. Você sempre vai estar buscando algum outro ativo que não esteja alinhado ao seu preço médio. Então o preço médio tem um efeito fiscal, ele tem um efeito de cálculo para que você possa saber o quanto efetivamente você investiu naqueles ativos, mas vai ser natural ao longo da sua jornada de investimentos que você comprar em momentos acima do seu preço médio e abaixo do seu preço médio também. Então não coloque essa diretriz como sendo uma barreira para que você não possa aumentar mais a sua posição. Claro, este é um ponto de atenção. Você tem que olhar outros pontos de atenção. Se você está comprando acima do seu preço médio, mas aquele fundo tem um potencial de crescimento de renda, ele tem um potencial de crescimento patrimonial, ele tem outras vantagens que estão realmente sendo precificadas ali no mercado para você. Então você tem que olhar conjunto inteiro. Se às vezes mesmo acima do seu preço médio ainda continua abaixo de valor patrimonial, mesmo acima do seu preço médio existe ali alguma possibilidade de uma gestão ativa de uma venda de algum imóvel que possa acontecer ao longo do tempo. Você tem uma projeção de uma redução de alavancagem. Então tem uma série de questões que você envolve. Então o preço médio não pode ser uma barreira para você continuar ou não investindo em um fundo imobiliário. Então concordo com você. Pode chegar uma hora em que se você não colocar alguma diretriz dessa forma, sua carteira vai começar a ter uma quantidade muito grande de fundos imobiliários e você pode até ter uma certa dificuldade de acompanhar todos eles e de conseguir ter um equilíbrio entre setores e tipos, enfim. Então foi um comentário muito bacana, muito pertinente. Uma pergunta dentro do comentário muito pertinente. E de fato, lembre-se sempre que o preço médio é uma diretriz ali para você ter como prefeitos fiscais mesmo. Mas você deve sempre focar no conjunto inteiro da sua carteira, entender que ao longo da sua jornada de investimentos, você vai ter momentos em que isso vai ficar mais ou menos evidenciado com relação ao preço de mercado, vis-a-vis aí o seu preço médio, o seu preço médio. Eu sempre acho que toda planilha ali, você vai ter sempre aquela dificuldade de assimilar o seu dividendo com base na compra, que é o conhecido dividendo, dividend yield on cost, e o dividendo com base no preço de mercado. Vai ser raro às vezes que eles vão ficar exatamente os mesmos. Você pode ter momentos em que um vai estar desalinhado do outro e isso faz parte de uma jornada de investimentos de longo prazo. Tá certo, Derson Senna? Vamos para o próximo Eduardo Rodrigues. Boa noite, professor. Posso ter uma carteira só de fundos imobiliários? Pensando em carteira previdenciária, 50% em fundo de papel e 50% em tijolo? Bom, primeiro ponto. Ter uma carteira apenas em fundos imobiliários depende de várias outras questões, que eu já falei algumas vezes, né? Que alcança muito o seu nível de conhecimento, o nível de profundidade que você tem em outras classes de investimentos. Existem várias outras formas de você investir previdenciariamente. Fundos imobiliários não é a única. Se você, por opção, quiser tê-la, tudo bem, não tem problema mais que você realmente aprofunde nos seus conhecimentos. Uma carteira metade tijolo, metade papel, ela tem uma característica muito parecida com o que é o próprio IFIX hoje, tá? Ele tem uma característica próxima disso, talvez um pouco menos, né? O IFIX é um pouquinho menos de papel do que tijolo, mas em linhas gerais eles são bem parecidos. O que você precisa entender é que, independente de você ter uma carteira mais focada em fundos imobiliários, você tem que ter também as suas reservas, né? As suas reservas de oportunidades, emergência, dê o nome que você quiser, mas você tem que ter as suas reservas até para diminuir um pouquinho a volatilidade da sua carteira e você ter aí um colchão para que você possa, eventualmente, fazer uso, seja para oportunidades de investimento ou mesmo para a sua questão familiar, para a sua vida do dia a dia mesmo, que você possa acessar esses recursos de uma maneira mais fácil, tá? Agora, esta questão de ter somente fundos imobiliários, ela é muito pessoal, depende muito do quanto você se sente confortável em ter apenas esse ciclo de competências ali fechado. Se, se você se decidir por isso, entendo que você tem que aprofundar mais, ter mais proximidade com os seus fundos, com os seus gestores, com os investimentos ali, com as classes de investimento que você optou e decidiu, tá certo? Não tem uma questão de certo ou errado geral, é uma questão muito mais pessoal. Você vai encontrar pessoas que investem seu patrimônio em determinados negócios em que isso não tem nada de certo ou errado, depende muito do quanto ele se dedica ao tempo àquele investimento, tá certo? Então, isso é o mais importante e a resposta está muito mais com você do que comigo. Seguindo em frente, Negomix pergunta, Se eu exerço o direito de uma subscrição, as cotas vão para a minha corretora? Não sei bem como funciona. Olha só, quando você exerce uma subscrição, aquele valor é transformado em recibos de subscrição e fica lá na custódia da sua corretora. Você vai entrar na custódia da sua corretora, no extrato ali, e você vai perceber o nome do fundo, o código do fundo melhor, e ao invés de ter o final 11, ele vai ter um final 13. Isso significa dizer que aquele recurso já está ali na sua corretora, custodiado na sua corretora. O que acontece depois é uma conversão desses recibos para o fundo diretamente, aí tudo que é 13 vira 11 ali também, e aí as suas cotas são somadas entre o que você tinha e a posição exercida, tá certo? Então, tem alguns materiais que a gente já fez sobre isso, alguns outros vídeos, se você pesquisar, você vai encontrar essas informações bem acessíveis aqui no nosso canal. Mas, restando dúvidas, pode voltar a fazer os questionamentos que a gente ajuda aí. Vamos lá, seguindo em frente. Monte Carlo fala, professor, qual seria uma média aceitável de um LTV em um fundo de recebível imobiliário? LTV é o long to value. Então, long to value, por exemplo, de 30%, significa dizer o quê? Que você tem uma garantia que vale 100, mas que, na verdade, você só emprestou, financiou aquele fundo, algo que vale 30. Eu acho que é muito difícil de você falar que um LTV é aceitável. Você pode ter um LTV mais alto e com menos risco, um LTV mais baixo e com mais risco, porque tão importante quanto o L, que é o quanto você está emprestando, é o V, que é o real valor daquela garantia. Então, o mais importante não é você ficar preocupado com esse percentual, o mais importante é você entender qual é a liquidez real desses ativos que estão em garantia. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E o LTV é muito dinâmico também, ele pode mudar à medida que a operação vai amadurecendo, que vai tendo amortizações, uma redução. Então, é um indicador dinâmico, é um indicador vivo, que, naturalmente, os gestores vão sempre atualizando ali nos relatórios gerenciais. Então, não fique muito focado nessa questão de um percentual certo ou errado, um percentual ideal. Depende muito do tipo da operação, depende muito de setores, depende muito do formato daquelas operações. Então, não se preocupe com uma média aceitável. Se preocupe mais em entender a composição da operação como um todo, do que especificamente ao percentual. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aí. O Erickson pergunta, Erickson feliz. Professor, estou querendo investir 50 mil em fundos imobiliários. Quantos FIIs eu devo incluir? Pergunta recorrente e uma resposta objetiva. Não é o valor que define a quantidade de fundos, mas sim o percentual. Quantos por cento esse 50 mil representa para você no seu patrimônio? Então, vamos lá. Se fundos imobiliários for até 20% do seu patrimônio, alguma coisa entre 8, 10 fundos está de bom tamanho. Entre 20 e 50% dos seus investimentos em fundos imobiliários, um número mais perto de 15, 16, um pouco mais, um pouco menos. Se você tiver mais do que 50% em fundos imobiliários, alguma coisa aí mais próxima de 20, você vai ficar muito bem servido em setores, em tipos, em formatos, em gestores, em características, em uma série de fatores. Então, quanto mais exposição você tem em fundos imobiliários, mais você tem que ter aí, mais você tem que observar a quantidade de diversificação de tipos, de características que você tem que ter em fundos imobiliários. Se você tem uma carteira com menos exposição em fundos imobiliários, talvez você vai diversificar, mas não na mesma intensidade em uma carteira percentualmente maior em termos de exposição. Então, não é valor, é exposição. O Pedro falou o seguinte, faltou explicar que o rendimento dos recibos não é o rendimento normal de uma cota. De fato, não é. Você tem razão, Pedro. Se não me engano, é algo relacionado ao NTND, CDI. Poderia falar sobre isso? Na verdade, o que acontece? Quando você exerce, eu acho que é um E ali, não é D, né? E é NTND, E, CDI, ou O, CDI, né? Então, Pedro, o que você precisa entender aí? E isso é importante de você ter colocado. Quando você tem uma emissão e essa emissão vai para o recibo, né? Esse recibo é remunerado normalmente com dinheiro de caixa, com um valor normalmente indexado ao CDI, que é um dinheiro de liquidez ali mesmo, e normalmente pró-rata, né? Então, o que isso quer dizer? Não necessariamente o mês cheio, o mês inteiro cheio. Por exemplo, apenas 10 dias úteis do CDI, e com esse dinheiro aplicado, normalmente investimentos que são tributáveis ali, porque aquele dinheiro está transitoriamente em caixa, para que o gestor possa usar oportunamente para fazer um investimento, aí sim, num imóvel. Então, eu concordo com você, realmente pode ter faltado explicar aí, de que o recibo, ele não tem necessariamente o mesmo rendimento da cota. Pode acontecer, pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, de o gestor, muito celedemente, fazer um investimento, o dinheiro entrou ali no caixa, ele já fez um investimento, e esse valor ficava muito parecido, até mesmo igual. Isso pode acontecer. Mas, de fato, faltou explicar que os patrimônios, eles estão separados entre o fundo, especificamente, e o recibo. Então, de fato, tem essa distinção aí, tá bom? O Anderson pergunta, achar fundos base 100 com bons fundamentos é difícil, quanto mais base 10? Ah, Anderson, não é tanto assim, né? Na verdade, vamos primeiro. Eu acho que você vai ter bons fundos base 100 e fundos não tão bons base 100. Você vai ter bons fundos base 10 e não tão bons base 10. fundos base 1000 e não tão bons base 1000. Então, o que eu quero dizer é que, assim, o mais importante é que, em algum momento, eu acho isso que vai acontecer nos fundos imobiliários, é que a gente vai ter fração da fração. Isso já acontece em outros mercados, eu acho que no Brasil a gente pode caminhar para isso. Então, você vai ter um fundo, você vai ter 52,47 cotas de um fundo. Isso quer dizer que é uma fração de uma fração. Então, acho que essa questão de base 100, base 10, base 1000 é uma coisa que está ficando no tempo. Antigamente, era base 1000, há 10 anos atrás. Depois, ficou-se base 100, mais popularizado base 100. E agora, base 10. E a gente acredita que, em algum momento, nós vamos ter fração da fração. Então, o fundamento, ele não vai estar ancorado na base do fundo. O fundamento vai estar ancorado, realmente, na estratégia, na tese de investimentos de cada fundo. Então, essa questão de base, ela é muito mais para dar acesso às pessoas. De fato, quando você compra um fundo base 10, você tem mais acesso. É mais democrático o acesso ao investimento. Mas, de novo, eu acho que, em algum momento, e isso pode acontecer, da gente ter uma fração da fração, e aí, sim, esse assunto ficar no passado definitivamente. Alexandre, quase todo mundo fala, isso é errado, né? Até o Barone. Conversão dos recibos em cotas é diferente de integralização. Ficaria até mais tranquilo quando eu errar daqui para frente, sabendo que o mestre me erra. Alexandre, concordo com você, realmente, às vezes, a gente fala, mas é uma questão, assim, mais pela praticidade, né? A conversão do recibo em cota, como o próprio nome diz, é quando aqueles números 13, 14, 15, eles se transformam definitivamente em 11. Às vezes, a gente usa esse termo integralizando, né? É mais integrando, né? Do que integralizando. A integralização é quando você tem, efetivamente, algo que vem para dentro do fundo, né? Você tem um ativo que vem para dentro do fundo. Essa é a integralização, efetivamente. Então, quando um imóvel passa a ser integralizado ao fundo, é que ele efetivamente passou para dentro do patrimônio do fundo. E a gente fala essa conversão de integralização, acho que mais pelo sentido prático, mas eu concordo com você que a gente usa, às vezes, esse termo equivocadamente. Então, está aí o seu comentário e você tem razão, Alexandre. O Tiago Souza. Absurda essa resposta do Barone para a primeira pergunta. Não existe outra opção senão pagar a dívida. Investir com dívida é se enganar. Essas continhas de taxa, etc., é tudo bullshit. O Tiago está se referindo a um vídeo que eu gravei na semana passada, aquelas cinco perguntas, cinco respostas e tal, que a pergunta era sobre a pessoa quer investir 300 mil reais, mas ela tem uma dívida, né? Num apartamento lá de 300 mil e quer saber se paga a dívida ou não. Tiago, eu concordo com você. Realmente, não é matemática a resposta. A resposta, ela é uma decisão muito mais familiar, ela é muito mais pessoal, de conforto pessoal, de tranquilidade na vida da pessoa, da família da pessoa, no bem-estar desta pessoa. Não é matemática. Embora nós tenhamos aí caminhos matemáticos para ajudar a resposta, né? Mas ela efetivamente vem muito mais do campo da pessoa efetivamente, da decisão familiar, do que qualquer outra coisa. A pessoa tem 300 mil reais na mão. Ela paga o apartamento lá que ela comprou financiado, ou ela investe e com o dinheiro paga a parcela. Dá para você encontrar uma solução matemática? Dá para encontrar. Mas eu concordo com você. A solução matemática, ela é, como você falou aí, bullshit, né? Não adianta ficar fazendo só a continha, porque nesse tipo de decisão, vale muito mais o aspecto familiar, o aspecto psicológico, o aspecto comportamental, do que a matemática pura e simples, né? A matemática, ela vai resolver muito pouco do problema aí da pessoa. Às vezes, não é só essa decisão. Então, concordo com você, Tiago. Estou aqui dando braço a torcer, como diz o ditado popular, que realmente não é a matemática, não são as continhas que vão resolver. Tá certo, Tiago? Então, estamos combinados aí. Você tem razão com relação a isso. O Fabiano já vem com uma coisa até mais criativa aqui, né? Paga o apartamento, fica sem dívida, depois vende o apartamento, compra um mais barato, investe o restante e faz aportes mensais no valor da prestação que iria pagar. Tá vendo? Então, o Fabiano puxou um pouquinho mais para a matemática. a pessoa, né? A família continua morando em algum apartamento próprio, mas talvez num padrão inferior, mas para que você possa sobrar algum dinheiro para você investir ainda. Então, Tiago, como o Fabiano colocou aqui, existem várias alternativas, tá? Que passam pela matemática. Sim, mas no final das contas, eu acho que é muito mais uma decisão familiar, uma decisão pessoal. Quer ver outra questão que vai muito da carreira, do momento da carreira de vida daquela pessoa. Ela pode estar com uma carreira em formação ainda, muito dinâmica, ainda com muitas oportunidades, Brasil afora, e de repente, ele que está e ficar com aquele dinheiro naquele momento, pode ser uma decisão equivocada, porque ele pode querer mudar rapidamente, e aí tem que fazer dinheiro rapidamente, e aquele ativo não é tão líquido. Então, tem uma série de questões que devem ser ponderadas na hora da decisão. no momento da carreira, no momento de vida da pessoa familiar, a questão de filho, se tem ou não, se optou por não ou não ter filho, se optou ou não por estar morando mais próximo do trabalho, se optou ou não por estar mais próximo do trabalho da esposa ou do marido, tem uma série de questões que você, se optou ou não por estar morando perto ou não da sogra, do sogro, ou familiares que possam ajudar ali de alguma forma. Então, tem uma série de questões que transcedem a matemática. Não vamos ficar apenas na matemática, porque, de fato, a resposta não são só as continhas como foi colocado aqui pelo nosso amigo Tiago, né? E nem pelo próprio Fabiano, que fez essa engenharia aí para achar uma solução também plausível. Tá certo? Bom, o vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo aqui, mas eu tenho certeza que a gente teve bastante conhecimento compartilhado aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu lembro, fiz 56 off, um cupom de desconto para o curso de fundos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, de novo, continuem deixando o comentário de vocês logo aqui abaixo que é muito importante para que todos compartilhem conhecimento. Tá bom? Até a próxima. Valeu!